Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Mas Miguel não ousou pronunciar juízo infamatório contra Satanás, mas disse, O Senhor te repreenda. Miguel reconheceu que Satanás era um anjo caído, mas ainda assim um anjo, e que somente Deus tinha autoridade para julgá-lo. Miguel também demonstrou humildade, respeito e confiança em Deus, ao invés de arrogância, desprezo e soberba, como Satanás. Miguel defendeu o corpo de Moisés. Que era um servo fiel de Deus e impediu que Satanás o profanasse ou o acusasse. A segunda vez que Miguel e Satanás se enfrentaram foi no céu, em uma guerra espiritual que envolveu todos os anjos. Essa história está registrada no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Nesse capítulo, João tem uma visão de uma mulher que representa a igreja, que deu à luz um filho varão, que representa Jesus, O dragão que representa Satanás tentou devorar o filho, mas ele foi arrebatado para Deus. Então, o dragão se enfureceu e fez guerra contra os anjos de Deus. Foi-se, então, uma batalha no céu entre Miguel e seus anjos, e o dragão e seus anjos. Miguel e seus anjos venceram a batalha, e o dragão e seus anjos foram expulsos do céu para a terra. O dragão perdeu o seu lugar e o seu poder no céu, e foi derrotado pela força de Miguel e pelo sangue de Jesus. O dragão não pôde mais acusar os irmãos diante de Deus, nem impedir a sua salvação. Mas o dragão ainda continuou a perseguir a mulher e os seus descendentes, que são os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. A Bíblia também revela que Miguel e Satanás terão um último confronto no fim dos tempos, quando Deus julgará o mundo e estabelecerá o seu reino eterno. Essa profecia está no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse capítulo, Daniel tem uma visão de um anjo, que lhe revela o futuro de Israel e das nações. O anjo diz que Miguel se levantará no tempo do fim, quando houver uma grande tribulação, como nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Ele diz que naquele tempo o povo de Deus será salvo, e que os mortos ressuscitarão uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Miguel se levantará para defender o povo de Deus, que será perseguido pelo anticristo, que é o instrumento de Satanás. Miguel lutará contra as forças do mal e as derrotará pelo poder de Deus. Miguel também prenderá Satanás por mil anos, e depois o lançará no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Miguel será o vencedor final sobre Satanás e o libertador do povo de Deus. Miguel será honrado por Deus e louvado por todos os santos. No livro de Enoque, Miguel foi um dos quatro arcanjos que Deus enviou para vigiar os anjos que se rebelaram contra ele e se uniram às filhas dos homens, gerando os nefilins, gigantes violentos que causaram muita destruição na terra. Miguel e os outros arcanjos, Gabriel, Rafael e Uriel, denunciaram os anjos caídos perante Deus e pediram que ele os julgasse e os castigasse. Deus atendeu o pedido dos arcanjos e ordenou que Miguel prendesse os anjos caídos nas profundezas da terra, até o dia do juízo final. Além disso, Deus mandou que Miguel liderasse um exército de anjos para combater os nefilins e os seus aliados humanos, que eram os reis e os poderosos da terra. Miguel e os seus anjos travaram uma guerra sangrenta contra os inimigos de Deus e os derrotaram. O livro de Enoque também conta que Miguel foi o responsável por ensinar a Enoque os segredos do céu e da terra e por levá-lo em uma viagem pelos diferentes níveis celestiais, onde ele viu a glória de Deus e os seus anjos. Miguel também revelou a Enoque as coisas que aconteceriam no futuro, como o dilúvio, a vinda do Messias e o fim dos tempos. Miguel é um anjo poderoso, fiel e sábio, que serve a Deus com zelo e obediência. Ele é o protetor dos justos, o inimigo dos ímpios e o mensageiro de Deus para os homens. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho